Chega a primavera, as folhas mais que vinda do Brasil, TV Informativa Net, século XXI, entretenimento. Arrasco aqui no TV Fofoca, uma fofoca traduta, a Globo não vai censurar a cena de sexo da novela Verdade Secreta. E lá, Lucas nega da entrevista ao TV Fama. A curva do MC Kevin brigou com MC Harry. A fã de MC Kevin invade a van dele. O TV Fofoca está começando agora com muitos bapapala. Isso é coisa, coisa... Cenas interrompidas, cenas interessantes da novela Verdade Secreta. A Rede Grupo não vai proibir nenhumas cenas de sexo. Veja lá agora. E a gente fala agora da nova versão da segunda temporada de Verdade Secreta. O Globoplay Serviço da Globo exibiu um compacto com o capítulo. Mas muita gente apontou que faltam cenas de sexo. Aliás, falando nisso, a Globo promete não censurar as cenas de sexo dessa vez e mostrar tudo. A emissora promete sexo por trás, sexo pela frente, sexo gay, sexo lésbico, todos os tipos de atos sexuais. E disse aí que a novela vai ser uma das mais quentes da história. Por sinal, os atores de Verdade Secreta tiveram que passar boas horas e dias usando tapa-sexo durante as gravações. As cenas fortes começam a ir ao ar a partir do capítulo 40, mas já vai ter pitadas ao longo dos capítulos. Muita gente tem apostado e apontado que a Globo, na verdade, está fazendo um verdadeiro pornozão na TV. Será que vai ser assim? Deixe o seu comentário sobre isso aqui embaixo. TV fama porque vira lá agora. Detona-se. E a gente fala agora de uma atitude de Camila de Lucas que está dando o que falar na internet. Isso porque a ex-BBB, que também foi repórter do The Masked Singer Brasil, se recusou em conversar com o programa TV Fama da Rede TV. As imagens foram levadas ao ar e mostram Camila de Lucas menosprezando o repórter, a repórter lá do TV Fama. Ela se negou a falar com o programa primeiramente e depois disse que não concorda com o formato da atração e que por isso não falaria com eles. Na internet, muita gente apoiou Camila de Lucas, enquanto outros apontaram que ela está dando show de estrelismo. O programa TV Fama também, em um ato de protesto, mostrou a rede social de Camila de Lucas ao vivo e parou de seguir a ex-BBB. E aí, gente, Camila de Lucas está com show de estrelismo? Deixe o seu comentário sobre isso aqui embaixo. E aí, Camila? Jean vê Lucas com porte de arma na rua, junto de RG e dá regulagem a ele. E ele não gosta. Próxima segunda, 7h13 da noite. Você não pode perder as cenas inéditas de Sou... Sou Favela! Gente, essas fãs, não sei o que, tá dando o que falar, olha com os cantor, não aguenta, dos cantor perto, cantor MC... Que é vir, invadiu a van dele, que coisa, vem essa bomba lá, o que? Ondeceu isso? Teve uma vez, pô... Puta, eu não sei se foi o show em Belém do Pará, velho, eu ainda fiz o show, mano. Aí nós saindo com a van, velho, a van já saindo fora, assim, olha pra trás, a fã, ela se infiltrou, mano. Dentro da van? Dentro da van, velho. Fala aí, Renan, você lembra disso? Quando a van, a fã invadiu a van lá no show? Ela ficou quietinha, se namorou. É, aí quando eu olhei assim, tipo, eu saí do show, mó cansado, pá, né, tipo, tirando o tênis, paus, bagulho, eu olhei pra trás, e ela... Surpresa! Mano, eu levei um susto, mano, falei, caralho, e aí? Não, abracei ela, abracei ela, e abriu a porta, obrigado, tá, pelo carinho. Mano, foi um bagulho muito louco, mano, eu falei, cara, do nada, tio. Tá começando com muita receio, muito bafafá, aqui no TV Fofoca. Obrigado pela audiência, voltamos aí dessa semana, então, semana que vem, com muito bafa, aqui no TV Fofoca. Compartilhe, comente, dê um like. TV Informativa Net, fofoca e entendimento aqui, século XXI. A, ae!